Na noite de ontem, o Estúdio 2 da TV Sudoeste recebeu os presidentes, capitães e representantes de ternos de Conga e Moçambique, além da comissão organizadora para apuração da Congada 2011. As urnas contendo os votos dos jurados de cada noite chegaram escoltadas pelo corpo de bombeiros. A guarda municipal reforçou a segurança para evitar conflitos entre os componentes dos ternos. Antes do início da contagem dos pontos, foram feitas algumas homenagens, com a entrega de troféus destaques para integrantes de ternos que se destacaram durante a festa. Eu queria agradecer pelo troféu de destaque, dedicar todo o terno do Ipiranga e todos os congazeiros e moçambiqueiros. Após as homenagens, teve início a apuração, que foi transmitida ao vivo pela TV Sudoeste. Nesse ano, não houve competição entre os ternos de Moçambique. Já a apuração dos pontos recebidos pelos ternos de Congo foi marcada por muita expectativa. Ponto a ponto, a esperança aumentando para alguns ternos que eram os favoritos desse ano. Do Congado, apenas o União não concorreu nesse ano, ficando a disputa entre seis ternos. Com a evolução da contagem dos pontos, a disputa foi ficando acirrada entre os dois primeiros colocados, Bela Vista e Ipiranga. Os representantes dos ternos que estavam presentes aguardavam ansiosos pelo resultado, enquanto alguns componentes já comemoravam antes mesmo de sair o resultado oficial da Congada. A apuração durou aproximadamente três horas e o resultado final foi, em primeiro lugar, Bela Vista. O segundo colocado é o terno de Congo e Ipiranga, seguido do Sabiá. A quarta colocação ficou para o terno Canários Paraisenses. Já o quinto colocado foi o Xambá e, por último, Anjos de São Benedito. Não ficou o sentimento hoje sendo vitoriosa? Já esperava por esse resultado? Não, não esperava, entendeu? Mas assim, o mérito não é só meu, é dos meus congadeiros, certo? E não é porque eu ganhei o troféu que eu estou me sentindo vitoriosa, não. Sabe, eu acho que todos os participantes dos Congados é campeão. Para o tesoureiro e congadeiro do terno campeão, a vitória é resultado de um ano inteiro de trabalho e empenho de todos os integrantes do grupo. A gente faz a congada desde o começo do ano. A gente faz bingo, a gente corre atrás de dinheiro, a gente tem que correr atrás de um tecido, enfeite, costureira. A gente tem que fazer o contrato do capitão, garantir o capitão, porque o Tioribis, esse ano, ele estava muito desanimado, então a gente o levou e incentivou e, graças a Deus, ele deu essa vitória para nós, ele junto com o João Paulo. Então, o esforço é muito grande. Não posso deixar de falar da Lucie, que é a nossa presidente, que também luta demais. E se não fosse os congadeiros que, debaixo de sol, chuva, no horário previsto, a gente estava na praça, a gente levantou as bandeiras, a gente desceu as bandeiras, a gente levou as bandeiras nas casas. Então, a gente cumpriu a nossa missão. Então, eu devo a cada congadeiro do terno, principalmente aqueles congadeiros que foram fiéis a nós durante o dia, porque durante o dia é muito difícil. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro...